ordinária da Câmara Municipal de Curvelo, nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, às 18 horas e 12 minutos, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Carla, a vereadora Dorileia, aos funcionários da Câmara, aos todos funcionários da Câmara, ao nosso imprensa inscrita e falada, na pessoa de Adonias, quem está nos ouvindo ao live, às pessoas presentes no plenário da Câmara Municipal de Curvelo, uma boa noite. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à chamada inicial. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques da Silva, Duarte Severino Gomes, Edmilson Douta da Silva, presente, Edivaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira Costa Filho, Gustavo Nascimento, Humberto Freire Pereira, José Rafael Costa, Carla Leite Araújo, Laudemir Rodrigues da Silva, Luiz Paulo Glória Guimarães, Maria Dorileia da Silva, Pastor Gilmar Marques da Rocha, Reinaldo Xavier Guimarães. Havendo número regimental, declara abertos os trabalhos. Comunica aos presentes nesta reunião que, de acordo com o regimento interno desta Casa, não são permitidos manifestações de aplauso e nem de reponde no plenário. Informa ainda que, de conformidade com a resolução número 186, barra 2009, não é permitido, no plenário do Legislativo Convelano, fumar e fazer uso de aparelho celular, devendo ao mesmo permanecer no modo silencioso ou desligado. Comunico que, enquanto se estará nesta Casa, a ouvidoria parlamentar, de conformidade com a resolução número 225, barra 2017, de conformidade com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 117, da resolução número 05, barra 90, solicito ao vereador Humberto Freire Pereira para proceder à leitura de trecho do Evangelho, da oração do trabalho e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 22, versículo 08 Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente invocamos vosso nome e vos oferecemos nosso trabalho nesta casa. Pedimos que envieis vosso Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria, e que desta forma o nosso trabalho prospere. Nós vos damos graças e glória, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de vós. Amém. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Expediente. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à leitura da ata da sessão anterior. Resumo da ata da 26ª reunião ordinária. Chamada inicial, confirmando a ausência do vereador Laudemir Rodrigues da Silva. Estando ausente o vice-presidente e vereador Laudemir Rodrigues da Silva, o senhor presidente convidou o vereador Antônio Gonçalves Filho para ocupar a vice-presidência dos trabalhos. Leitura de correspondências e comunicações recebidas. Apresentação de proposições. No expediente, assuntos urgentes usaram da palavra os vereadores Edmilson Duta da Silva, Geraldo Moreira da Costa Filho, Humberto Freire Pereira, Gustavo Nascimento, Luiz Paulo Gródo Guimarães, Pastor Gilmar Marques da Rocha e Reinaldo Xavier Guimarães. Ordem do dia. Submetido a primeiro turno de apreciação ao projeto de lei nº 23, barra de 2019. Foi o mesmo aprovado por unanimidade. Submetido a único turno de apreciação ao projeto de resolução 10, barra de 2019. O vereador Reinaldo Xavier Guimarães solicitou vistas ao projeto. Submetidas a apreciação às proposições referentes a moções, pedido de informação e requerimentos, que foram aprovados por unanimidade. As proposições referentes à indicação foram despachadas pela presidência. No expediente de líder, usaram da palavra os vereadores Pastor Gilmar Marques da Rocha, Geraldo Moreira da Costa Filho, Gustavo Nascimento e Humberto Freire Pereira. No expediente de explicação pessoal, usou da palavra o vereador Edmilson Duta da Silva, Carla Leite de Araújo, Geraldo Moreira da Costa Filho, Humberto Freire Pereira, Luiz Paulo Guimarães, Duarte Severino Gomes e Pastor Gilmar Marques da Rocha. O presidente, o senhor presidente anunciou o expediente a seu interesse público, não havendo nenhum inscrito. O vereador presidente José Rafael Costa anunciou o expediente a tribuna níveis e convidou a senhora Cristiane Pereira Leite, presidente do Conselho Municipal de Saúde, com o tema esclarecimento sobre pedido de informação. O senhor presidente solicitou o secretário por ser deixamado para aplicação de quórum. Não havendo quórum, foi encerrada a reunião. Anunciada a previsão da aula do dia da próxima reunião e nada mais a constar, foi feita a chamada final confirmando a ausência do vereador, vice-presidente, Láudio Rodrigues da Silva, e em seguida, o vereador presidente declarou encerrada a sessão. Submeto a discussão à ata que acaba de ser relida. Não havendo manifestação declaro aprovada. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à leitura das correspondências recebidas. Da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, convidando para cerimônia de homenagem à Escola Municipal Filomeno de Orevelha Arete, que foi agraciada pela conquista do terceiro lugar na categoria escola, na edição de 2018 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, com o projeto Conscientização Fiscal, um caminho legal para a cidadania. Dia 11 de julho de 2019, quinta-feira, às 19h, na Auditoria da OAB em Correio, Minas Gerais. O deputado estadual, o coronel Sandro, convidando para audiência pública sobre o tema regularização fundiária, dia 15 de julho de 2019, segunda-feira, às 14h, no Auditório José Alencar da Silveira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte. do chefe de instrução e demais integrantes do Tire Guerra 04029, convidando para a formatura de recepção à comitiva da 4ª Região Militar, chefiado pelo general Altair José Poussin, às 10h, do dia 11 de julho de 2019, quinta-feira, na sede do Tire Guerra de Curvelo, da APAI e Curvelo, convidando para a 12ª Festança da APAI, dia 12 de setembro de 2019, às 19h, na sede da APAI, reserva de mesa na Secretaria. do vereador Reinaldo Xavier Guimarães, convidando para a tradicional festa de São Sebastião, a realizar-se no período de 19 a 22 de julho, na comunidade da Estiva, município de Curvelo, com vasta programação da Gerência de Relações Institucionais da Assembleia Exativa de Minas Gerais, encaminhando arquivos contendo ofícios da Comissão Parlamentar de Saúde, dos deputados Dr. Jean Freire e Lauro Serrano, convidando para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Espaço Democrático, José Aparecido de Oliveira, Assembleia Exativa de Minas Gerais, dia 9 de julho, terça-feira, às 17h. Executivo Municipal, em resposta ao ofício, 361, barra 2019, contendo pedindo informação do vereador Luiz Paulo Górigo de Maranhas, solicitando encaminhar a cópia do relatório de execução orçamentária do ano de 2018. Executivo Municipal, em resposta ao ofício, 352, barra 2019, contendo pedindo informação do vereador Luiz Paulo Górigo de Maranhas, solicitando informações referentes ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Executivo Municipal, em resposta ao ofício, 360, barra 2019, contendo pedindo informação do vereador Luiz Paulo Górigo de Maranhas, solicitando informar se existe previsão para a construção da creche no bairro Ipiranga, neste município. Executivo Municipal, em resposta ao ofício, 367, barra 2019, contendo pedindo informação dos vereadores Luiz Paulo Górigo de Maranhas, Duarte Severino Górigo de Maranhas e Gustavo Nascimento, delegado Caralite Araújo, solicitando informações sobre o cronograma de obras previsto para o bairro São Pedro III e Esperança, região das novas instalações do Cordeiro Supermercado e fábrica de calçadas a casa, planteando todos os detalhes a este respeito, bem como se o empréstimo com a Caixa Econômica já foi formalizado. Lembro aos senhores vereadores que é vedado o uso de expressões ofensivas e desrespeitosas ou, de qualquer modo, perturbar a horta dos trabalhos sob a pena de ser advertido por esta presidência. Solicito aos senhores vereadores cumprirem o regimento interno desta casa quanto aos prazos estabelecidos, expedientes adequados para as suas manifestações. Eu gostaria de acrescentar neste parágrafo aqui também que, depois do dia que o pessoal do Autógrafos usou a tribuna aqui, que tinha muita gente, tem um cidadão que sempre está participando da nossa reunião, ele falou que, não falou comigo, falou com as três pessoas posteriormente, que saiu mais cedo da reunião porque os vereadores não estavam respeitando os prazos de cada expediente. Estava ultrapassando o prazo que o vereador tem que é permitido e estava prolongando muito. Eu sei que naquele dia a reunião foi um pouco demorada mesmo. Então, eu quero pedir aos seus vereadores, por gentileza, o prazo de cada expediente que o vereador tem direito para que ele ultrapassa para que a gente não possa estar perdendo presença de pessoas no plenário, o que é mais considerado pelos vereadores que nós temos um plenário cheio para participar das nossas reuniões. com a palavra os senhores vereadores para a apresentação sem discussão de proposições, sendo cinco minutos para a apresentação de proposições e dez minutos para a apresentação de projetos artigo 120. Com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador secretário Edmilson. Excelentíssimo Presidente José Rafael Costa, Vice-Presidente Aldemir Rodrigues, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, o qual cumprimento da pessoa do senhor Adonias, que nos assiste online, boa noite. Senhor Presidente, vereadores, a moção apresenta a diretora, apresenta a mesa diretora, ouvindo plenário dispensado das demais formalidades regimentais a seguinte moção, de cumprimento aos órgãos e entidades envolvidos no projeto de criação do Parque Natural Municipal do Moura, o qual foi apresentado no dia 26 de junho de 2019 durante consulta pública, realizada na sede da décima subseção da OAB de Curvilho, Minas Gerais. Vale ressaltar que teve grande repercussão na cidade a importante reunião de apresentação do projeto que visa a criação do Parque Natural Municipal do Moura, a área em estudo para essa finalidade, possui como bioma o cerrado, composto de cerrado, estricto, censo, mata de galeria e vereda. O Prefeito Municipal, Maurício Solares Guimarães, recebeu o projeto das mãos do autor, o especialista em gestão ambiental, Gilberto Marafaia, na presença do Vice-Prefeito Márcio Pim Matoso, do Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, o Vereador José Rafael Costa, do Gerente Regional da EMATER, Eduardo Fanoli, e de várias outras personalidades e representantes de instituições ligadas à causa ambiental. Que seja consignado nos anais da dignidade de Curvelo, nos sinceros cumprimentos ao Prefeito Maurício Solares Guimarães, ao Vice-Prefeito Márcio Pim Matoso, ao Secretário Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Gilberto Pinto da Silva, ao Gerente Regional da EMATER de Curvelo, Eduardo Fanoli, e ao Coordenador Técnico Ambiente da EMATER, Gilberto Malafaia, pelo importante projeto. Somente, Presidente. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dário. Com a palavra, os senhores vereadores. Não tendo mais o vereador que quer fazer o despediente, solicito ao vereador secretário Edmilson registrar a presença das pessoas no plenário. senhor Luiz Farnetti, senhor Adonias Ribeiro, senhor Rodrigo de Moura, Paulo Roberto Silva Costa, senhora Indalo Arrocha, sejam todos bem-vindos e tenham uma boa noite. Encaminho ao plenário e às comissões permanentes projeto de lei número 033 barra 2019. altera a lei número 3.223 de 20 de dezembro de 2017, que instituiu o plano pluronial do município de Curvelo para o período de 2018 a 2021. Projeto de lei número 034 barra 2019. Dispõe sobre o programa de anistia de parcelamento especial de crédito tributário e das outras providências. Expediente assunto urgente. Com a palavra os senhores vereadores que desejam fazer o uso desse expediente pelo prazo de cinco minutos. Com a palavra os senhores vereadores. Solicito o vereador Gustavo Gustavo que manifesta a declaração do assunto a ser abordado. A administração pública e distrito de JK submeta à deliberação do plenário o pedido para uso de expediente apresentado pelo vereador Gustavo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Gustavo Nascimento. Cumprimento o excelentíssimo presidente dessa casa senhor Rafael na pessoa dele cumprimento todos os vereadores por presente uma boa noite funcionários da casa quem nos assistem online. Na semana passada nos assuntos urgentes eu vim aqui falar sobre a gravidade das ruas de JK e disse que eu viria aqui também para agradecer a obra ainda não está pronta não iniciou mas eu já começo com os meus agradecimentos a administração pública até que enfim ouviram um apelo não só meu como de outros vereadores como do vereador Dário sobre o distrito JK a situação das ruas a poeira que eles enfrentam todos os dias e com base nessas declarações nessas reclamações que nós temos feito aqui ao longo do nosso mandato vereador Dário até que enfim a prefeitura nos ouviu e isso é gratificante a população de JK agradece esperamos que essa obra da avenida 15 de novembro anunciada pelo senhor prefeito Maurílio Guimarães ela possa ser iniciada o mais rápido possível para que a população de JK pelo menos com uma obra nesses dois mandatos ela possa ser iniciada e finalizada e não contente não ficaremos iludidos somente com com essa obra com essa pavimentação asfáltica haja vista que também nós já reclamamos aqui diversas vezes da falta de investimentos no nosso distrito no posto de saúde que está em situações precárias do nosso campo de futebol que durante a votação do projeto do empréstimo foi dito muito que eles fariam essa obra em JK é um apelo meu também para que esse campo de futebol seja reformado para que a população de JK possa também ser beneficiada com o incentivo ao esporte como eu disse na semana passada o a quadra poliesportiva ainda permanece fechada para a comunidade é uma excelente quadra da escola municipal e eu espero que seja liberada para a comunidade praticar o esporte e fazer com que as crianças as mulheres os idosos também tenham um lugar apropriado para praticar o esporte no nosso distrito então insistentemente eu estarei aqui todas as segundas-feiras falando sobre um assunto do nosso distrito da nossa região da região do distrito de Angueretá para que possamos ser ouvidos e também ser beneficiados porque nós também pagamos nossos impostos assim como a população de Curvelo e para que o nosso excelente prefeito de Curvelo também seja um excelente prefeito para o distrito de JK e região porque hoje infelizmente ele não é muito obrigado com a palavra os seus vereadores solicito o vereador que manifesta a declaração do assunto a ser bordado doutor geraldo está com o tema distrito JK forrosé e forró de Curvelo 2019 submeto a deliberação do plenário pedido para o uso de expediente apresentado pelo vereador doutor geraldo os vereadores que concordam permanecem como estão aprovado por unanimidade com a palavra o vereador doutor geraldo quero aqui cumprimentar do rafael cumprimentar na mesa vereadores no plenário cumprimento ali meu assessor político né e demais presente primeiro quero falar sobre o distrito JK vou falar do vereador Gustavo só quero reforçar aqui essa importância da do asfaltamento da 15 de novembro e também do campo que foram muito ventilados aqui no momento do empréstimo né de 12 milhões e meio então nós estamos atentos a cobrança continua igual o Gustavo falou de o vereador dele do Dário e demais vereadores estão cobrando insensivelmente aqui insistentemente essas obras também quero lembrar aqui no JK o problema gravíssimo né um distrito daqui tamanho não tem creche até hoje né não tem creche não tem velório o posto de saúde infelizmente está necessitando de grandes reformas né o velório que existe lá é uma capelinha que dá no cemitério aquilo não é velório tanto que o pessoal recusa a velar ali dentro né então um velório digno pela importância que é o distrito de atacar certo então é isso que a gente pede também lembrar o distrito compõe Angaretá Tapera Bananau e os outros que realmente estão precisando também de uma atenção né insistentemente os presidentes das associações têm nos procurado para cobrar melhorias principalmente nas vias urbanas né esse dia teve festa lá na Tapera as ruas estão necessitando urgentemente de melhorias em relação ao Forrosé acho que o Gustavo esqueceu ou deve falar não sei nesse final de semana agora dia 13 e 14 o Forrosé em 2019 é um compromisso meu do vereador Gustavo nós realizamos ano passado o Forrosé 2018 esse ano além do vereador Gustavo vereador geral tem o vereador Dário também ajudando e outros componentes e infelizmente sem nenhuma ajuda da prefeitura né infelizmente a gente fica triste porque é uma festa do povo para o povo se mistura né política no meio então infelizmente a prefeitura deixou muito a desejar e praticamente não ajudou nada ou pior até prejudicou não liberando o espaço que foi feito em 2018 não liberando espaço para ser feito esse ano então além de não ajudar acabou prejudicando ainda a realização do Forrosé mas como era um compromisso nosso de fazer estamos realizando o Forrosé juntamente com outros demais vereadores aqui é importante aí parabéns a Gustavo que está à frente disso aí batalhando na realização desse Forrosé e aqui em relação ao Forró de Curveiro é um Forró bem organizado teve sua crítica como qualquer outro evento tem suas críticas infelizmente cabe as pessoas saberem se as críticas são válidas ou não para melhorias do próximo é para o próximo evento de 2020 né que já foi falado que vai ser grandioso e tudo nos 40 anos do Forró de Curveiro só quero aqui parabenizar as entidades a prefeitura pela organização do Forró e que se tenha se ficar atento né as reivindicações e cobranças e até reclamações né de várias entidades de comerciantes o pessoal da população também de todas as classes independente foi só os os menos abastado não mas todos tiveram alguma reclamação alguma cestão cabe a prefeitura agora pegar essas sugestões né de forma tranquila e recebê-la como contribuição visto para melhorar o Forró de Curveiro 2020 acredito que é tudo isso é todas essas reclamações e reivindicações sirvam né de contribuições para melhoria do Forró que é a maior festa de Curveiro hoje e em relação nós tivemos um problema uma denúncia nas redes sociais de bebidas vencidas né só estou esperando um relatório da fiscalização sanitária para a gente se posicionar aqui é em relação às bebidas né então na próxima reunião foi um compromisso que os fiscais sanitários foram no local e tudo estão fazendo um relatório completo para estar apresentando e a gente traz aqui vamos esperar esse relatório para a gente trazer o que realmente ocorreu em relação a essa denúncia das bebidas vencidas lá no Forró então obrigado presidente com a palavra os senhores vereadores solicito o vereador pastor Julimar a declaração do assunto a ser abordado a administração municipal já está aprovado e a administração federal eu coloco em subimento a declaração do plenário o pedido para o uso de expediente apresentado pelo vereador pastor Julimar os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade com a palavra o vereador pastor Julimar obrigado senhor presidente quero deixar os cumprimentos aqui assessoria do vereador doutor Geraldo a nossa querida Lindauro Rocha que está aqui senhores vereadores vereadoras presente a mesa diretor na pessoa do senhor presidente e as funcionárias dessa casa boa noite a todos que nos assistem pela internet graça e paz de Cristo eu vou começar aqui primeiramente falando da administração municipal na questão que foi colocada das obras na semana passada ainda estava falando sobre as obras lá em São José da Lagoa eu não sabia da obra não mas saiu graças a Deus parece que até que foi mas eu já sabia que que dentro de um cronograma que a prefeitura tem ela já tem as obras todas que já vão fazer a gente é interessante a gente saber que todo o governo tem um plano de governo todo prefeito quando vai se candidatar ou pré-candidato a prefeito ele tem um plano de governo e também depois desse plano de governo quando ele vai governar a cidade ele tem um cronograma de execução de trabalho seja ele qual for e tudo tem o seu tempo determinado tudo tem um tempo de fazer as obras e dessa forma chegou a vez de São José do Lagoa aquela avenida tão pedida que é a 15 de 90 e a obra do asfalto chegou ali porém eu quero dizer uma coisa deixar bem claro aos vereadores que aqui estão o seguinte eu já fui oposição e estou certo do que eu estou afirmando o prefeito ele não faz nada para ninguém de oposição quando eu era oposição eu não recebi uma obra sequer o meu bairro foi todo asfaltado e o que eu recebi de lá na verdade foi que eu tive quase que 20 votos no meu bairro consequência de ser oposição à administração naquela naquela determinada situação e isso é a política dentro da política é lógico que quando tem as oposições eu acredito o prefeito dentro do cronograma que ele tem vai fazer o trabalho dele mas falar o que ele fez para determinado vereador isso isso é é muito genérico falar isso porque não faz para falar que fez para vereador de oposição ele não faz e pronto isso aí é a política tanto no contexto municipal estadual e federal é assim que funciona a política e eu uma vez como oposição eu nunca recebi uma obra que o prefeito falou que foi a pedido meu nunca consegui então da mesma forma tem seguido assim dentro do cronograma de trabalho do prefeito ele já tem feito as obras dentro daquilo que ele já tem planejado fazer a verba foi aprovada por todos os vereadores aqui e o prefeito ele faz dentro de um cronograma que ele mesmo traça junto com a sua administração isso é bom deixar claro é agora quem ganha com isso somos todos nós e principalmente os munícipes aqueles que mais necessitam das obras concretizadas feitas isso é verdade agora para ganhar tempo falando já da administração federal eu estou muito feliz com o meu governo Bolsonaro nosso governo nosso presidente e eu quero deixar claro que já está começando como diz o Alexandre Garcia na Gazeta do Povo numa das matérias que ele escreveu as tetas secaram as tetas secaram é porque eles não já não tem já não tem mais lugar de mamar mais igual eles faziam o furo o roubo e isso começou foi lá no governo do Fernando Henrique aí já passou para para Lula já veio Dilma e já virou e bagunçou o país todo e aí já encontraram que foram quase sete trilhões que estes governos roubaram saquearam o Brasil o PT principalmente então eu estou feliz com o que tem acontecido com a direção que está sendo tomada é lógico que a perseguição começou porque vai sobrar para muita gente é lógico que não vão querer aprovar né o plano de governo que ele tem para executar o Bolsonaro juntamente principalmente com com o ministro Sérgio Moro exatamente porque muita cabeça vai rolar por aí e eles já estão com medo disso mas ora a Deus que continue iluminando a mente do nosso presidente e daqueles que o ajudam para ver um país que verdadeiramente está na bandeira estampada o que o governo do PT não fez que é ordem e progresso o governo do PT fez a desordem e aí só foi decadência para o país acabou de afundar o país agora não agora o país está sendo colocado em ordem e quando se coloca ele em ordem aí vem o progresso que está chegando muito obrigado com a palavra os seus vereadores solicita vereadora Dorilheia a declaração do assunto a ser bordado como o governo já está aprovado com a palavra vereadora Dorilheia o que eu posso fazer meu filho se o meu peito bate vermelho apesar de não concordar com as palavras do pastor Julimar são a casa democrática de sims e de nãos quando se coloca o desgoverno do PT esse desgoverno começou lá em 95 e foi esse desgoverno que deu o direito do cidadão mostrar o que fez e ser condenado pelo que fez e deu condições de achar o desgoverno não só no PT foi em todos os partidos eu acho que até agora não saiu um partido que não está no meio se tiver algum se eu tiver esquecido alguém me fala e nesse desgoverno que o senhor tanto coloca foi o cumprimental mais trouxe para a nossa região ele trouxe veio mostrou que trouxe apesar disso tudo está acontecendo desses desgovernos que não é só do PT tem desgoverno aqui de tudo quanto é partido se a gente for colocar na balança agora aceitar ou não o governo aceita aquele que votou aquele que não votou como eu disse essa é uma casa democrática de sim e de não com a palavra os senhores vereadores solicito o vereador Humberto a declaração do assunto a ser abordado é o mesmo assunto do governo do PT então já está aprovado com a palavra vereador Humberto cumprimenta a mesa na pessoa do presidente Rafael vice-presidente Saldemir secretária de mil os meus colegas vereadores os que nos assistem ao plenário os dois assessores políticos do nosso colega vereador geral que nos assista online boa noite eu escutei eu concordo com você que vem uma desavença há muitos anos mas tem umas coisas que a gente tem que olhar com muito carinho e você fala que foi o único governo que o Pimentel trouxe para o nosso município trouxe não trouxe nada o que ele trouxe é porque ele tirou do dinheiro nosso ele ficou devendo 26 milhões se ele tivesse pago repassado esses 26 milhões não precisaria trago nada aí ia ser administrado ia gastar dinheiro ele trouxe com a mão e tirou com as duas é um absurdo uma coisa dessa vim aqui falar que um governo que saiu devendo quase 26 milhões de reais por nosso município só por nosso município mas trouxe como é que eu pego o dinheiro que é meu tiro daqui põe no bolso e entrega depois a meta não é assim é assim que funciona se paga o dinheiro só na saúde foi mais de 10 milhões dinheiro que o município deve sacrificar para colocar esse dinheiro para cobrir esse rombo mas não trouxe Dora Iléia você tem que entender isso não trouxe ele tirou o dinheiro é um absurdo então é a hora que a gente não pode ficar pulverizando as coisas dessa principalmente nessa casa já ativa achando que os vereadores não são não tem cabrimento um negócio desse nós temos que isso é mais um absurdo uma coisa dessa não dou a parte não então o que que acontece a parte a palavra é minha eu dou se eu quiser eu não quero dar então pronto não tem a parte é porque o que acontece é vir aqui e falar para os vereadores aqui todos os vereadores conscientes que acompanha a política acompanha tudo está estampado no outdoor em toda a cidade o rombo que o estado ficou com o município agora vem falar que trouxe muita coisa trouxe mas trouxe com recurso do próprio município usou o dinheiro do próprio município então vamos falar as coisas aqui com mais seriedade é bom ouvir essas coisas porque depois fica parecendo que não ficou devendo nada daqui a pouco vai falar que não ficou devendo já ficou devendo 26 milhões vai pagar só 50% só metade a outra metade já vai ficar lograda e aí vem aqui fala ah mas ficou devendo mas trouxe devolver esse dinheiro era só para deixar registrado que a gente não pode ficar escutando essas coisas aqui e ficar é só isso obrigado com a palavra os senhores vereadores por expediente de assuntos urgentes com a palavra os senhores vereadores não havendo mas não o vereador que deseja fazer os expedientes iremos para a primeira parte da ordem do dia submeto em segunda discussão o projeto de lei número 023 barra 2019 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e das outras providências está em discussão está em discussão está em discussão está em votação os veneradores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em primeira discussão o projeto de lei número 032 barra 2019 da denominação de avenida joaquim cordeiro de soso ao logradouro público que menciona está em discussão com a palavra vereador reinaldo senhor presidente vereadores vereadoras demais membros da mesa diretora colegas cidadãos covelanos que nos vão com suas presenças no plenário desta casa funcionários da casa é só para destacar a importância da denominação do nome do senhor joão cordeiro um trabalhado é joaquim cordeiro desculpa é joão também é porque a importância de uma pessoa que trabalhou pesado numa aí a importância de uma pessoa que trabalhou pesado na área de supermercado acreditou começando trabalhos em Diamantina e posso falar com muita tranquilidade que tive a oportunidade de negociar com essa turma foram meus clientes da Montes Claros Diesel e vendi muito pneu muita peça para eles ainda quando eram bem acanhados na questão do empreendimento e passado já quase 40 anos ou mais de 40 anos alguns dias vejo hoje o empreendimento do cordeiro ser um dos mais importantes no município de Curvelo teve uma chegada a Curvelo um pouco turbulenta uns desencontros políticos mas as coisas se ajustaram a alternância democrática permitiu que isso fosse equalizado e hoje vemos uma equalização tranquila em termos de convivência política e comercial nessa área e o cordeiro realiza um grande investimento centraliza em Curvelo uma central de distribuição para a sua rede de supermercados que hoje estende até a cidade de Montes Claros que hoje é a principal metrópole que encabeça uma região inteira do norte do estado de Minas Gerais compreendendo quase 80 municípios e inclusive parte do estado da Bahia e que eu tive a oportunidade de trabalhar por oito anos nessa região toda incluindo a Bahia e vem Pirapora estende hoje até Curvelo laço de Diamantina e desce de Quichonha então é importante que eles escolheram justamente Curvelo por causa da localização geográfica a importância da situação geográfica do nosso município em relação às rodovias tanto que estendem para o norte do estado como região do Valle de Quichonha e também a região maior consumidora e produtora de alimentos que é a região sudeste que apreende o eixo Rio-São Paulo-Minas gerais que é Belo Horizonte e nós temos o orgulho de estarmos hoje nessa situação então a central distribuição e também uma grande estrutura de atacado que também vende no varejo ele está apostando as fichas dele em todas essas condições e Curvelo ao longo dos anos e pela situação geográfica vem conquistando então por isso aumenta ainda mais a importância desta casa nesse contexto de Curvelo que podemos operar em situação de oposição mas nós não podemos ter oposição a Curvelo tenho podemos e temos e temos que ter as nossas divergências políticas mas essas divergências políticas jamais podem ultrapassar o limite dos interesses econômicos e social do nosso município de Curvelo que é o povo de Curvelo que nós representamos nessa casa então o equilíbrio tem que ser feito com muito cuidado para não prejudicar por isso venho aqui hoje enaltecer a apresentação dessa denominação nessa avenida que magia justamente o grande empreendimento do Cordeiro então bem indicado bem elaborado e geograficamente bem posicionado então como é comum dessa casa apoiar todas as grandes iniciativas e todas as coisas que beneficiam Curvelo eu tenho certeza que continuará no mesmo eixo e será votado por unanimidade tranquilamente é o que eu tinha a dizer senhor presidente da grandeza da família Cordeiro e com medo do vereador Rafael que tem uma ligação estreita com a turma lá acompanharada boa isso é muito importante com a palavra seus vereadores para discussão não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em única discussão o projeto de resolução número 10 barra 2019 acrescento o inciso 5 do artigo 65 e o o artigo 73B a resolução número 05 de 27 de julho de 1990 que contém o regimento interno da câmara municipal de Curvelo está em discussão com a palavra vereador Luiz Paulo boa noite boa noite cumprimento a todos presentes presidente esse projeto já está na casa tem algumas semanas eu acredito eu e outros vereadores fomos autores que ele é muito importante para o presente e para o futuro da nossa cidade para o futuro da câmara educação que é um assunto tão importante é a base para a gente mudar a situação do nosso país da nossa cidade como a gente sabe tem mais de 50 milhões de previstos no orçamento esse ano então é muito importante que tenha comissão exclusiva permanente sobre educação eu acredito que a câmara pode evoluir muito tendo essa comissão permanente tendo esse acompanhamento de perto tendo mais ferramentas para poder para poder fiscalizar a educação tem muitos vereadores aqui que não participam de comissão que pode participar eu mesmo coloquei meu nome à disposição Carla Araújo mesma coisa Gustavo também acredito que seria uma comissão boa nós três então tem pessoas dispostas dá para fazer comissão trabalhar não vai mudar o funcionamento então peço senhores consciência é um projeto que não é de questão política lembrando que quem domina as indicações hoje são os líderes partidários então não é nada que a gente tenha poder para definir mas tenho certeza que todos aqui vão aprovar porque não tem razão ficar contra uma comissão permanente de educação para ficar contra isso tem que ter uma explicação muito clara e com todo respeito conversei com alguns vereadores e o que eles me colocaram não vale como justificativa justa real é muito mais proteção e engudo então peço senhores que votem com consciência e se discordarem por favor declarem o porquê discordam porque nessa casa muitos não fazem o trabalho que deveria como legislador fiscalizador e fica contra projetos que podem beneficiar o município em vez de ficar contra poderia melhorar opinar e ajudar não muito pelo contrário usa voto em relação a politicagem e sinceramente as coisas não podem continuar assim as pessoas esperam que essa casa mude o jeito que ela caminha e esses projetos foram apresentados até hoje ajudam nesse ponto e infelizmente já rejeitamos aqui dois projetos que seriam importantes e foi rejeitado por muito mais por picuinha com que real posição então cada um vote com sua consciência e novamente a população tem que ficar ciente do que está acontecendo aqui acho que cada um tem que mostrar o seu rosto e mostrar porque é a favor ou contra qualquer medida obrigado presidente está em discussão com a palavra o pastor Julimar só fazer uma colocação senhor presidente da forma que foi manifesta pelo vereador Luiz Paulo ele já vai fazendo fazendo pedido para votação a favor do projeto mas no pedido da aprovação ele já vai destacando a forma que cada pessoa trabalha de uma maneira direta como se diz falando dos vereadores às vezes até criticando o posicionamento dos vereadores a casa ela é democrática e mesmo se alguém quiser vir aqui e não manifestar o porquê não votou contra isso é democracia a forma de pedir para se aprovar um projeto eu achei de uma forma muito incisiva e muito direta e às vezes até ofendendo a gente porque é democracia isso é democracia ofender as pessoas é democracia não para quem se sente ou foi ofendido é isso que eu falei é porque você é porque você não entendeu não deixa ninguém falar não tem educação para ouvir ninguém a gente vai falar começa a conversar no meio olha lá não deixa ninguém falar mas não está na hora de responder responde ali meu querido pois é mas eu estou conversando você está me atrapalhando isso você faz com todo mundo toda hora que vai votar que você grita embaixo arruma um barraco aqui achando que manda neste lugar são 15 vereadores e tem que respeitar todos você não respeita não tem respeito grita as pessoas eu estou falando aí olha como que você respeita eu estou falando eu suspendo a reunião por 5 minutos para que o o governador o esporte possa se comportar no plenário que a gente utiliza as pessoas i i i i i i i i Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto